Começou mais um Tela BTU, uma parceria da TV USP com a Associação Brasileira de Televisão Universitária. Existem muitos esportes adaptados para pessoas com algum tipo de deficiência. Hoje, no Tela BTU, nós vamos mostrar uma matéria do RTV Unicamp sobre um desses esportes adaptados, o vôlei sentado. Confira! O vôlei sentado é uma modalidade coletiva, que faz parte dos Jogos Paralímpicos. Ela surgiu na Holanda, na década de 50. Faz parte dos Jogos desde 1980. Aqui no Brasil começou desde 2003. Em 2008 teve a primeira participação brasileira em Pequim, onde o Brasil ficou em quinto lugar. Aqui na Unicamp, a modalidade é recente. Começou agora esse ano, onde a gente está buscando novos atletas para tentar estruturar essa equipe para participar das competições nacionais. Ela é praticada por pessoas com deficiência física, principalmente amputados, mas pessoas também com macroformação congênita, sequela de poliomielite, alguma lesão medular mais baixa podem praticar a modalidade. E a diferença básica dela para o vôlei convencional é a altura da rede, o tamanho da quadra, o saque no vôlei sentado pode ser bloqueado, no convencional não pode. E pelo deslocamento deles há ausência de saltos. E por isso tem a regra que eles têm que sempre estar com o quadril no chão, no contato com a bola. Eu sou o primeiro atleta aqui do vôlei sentado e começou quando eu estava andando aqui pelo campus. E o Gustavo Pena, que é o treinador, me parou na rua, perguntou se eu queria treinar. E eu acabei gostando e estou aí já mais de dois meses, quase três meses treinando aqui já. E eu acho que é uma iniciativa muito importante essa da Unicamp, de apoiar esses esportes adaptados. Porque no Brasil como um todo você não tem muito apoio a esse tipo de esporte. E para mim, principalmente, é um ganho na autoestima da pessoa com deficiência. Porque você conseguir praticar um esporte não é uma coisa simples para quem tem deficiência. A expectativa é a gente conseguir estruturar, pelo menos, se não conseguir a equipe masculina e feminina, pelo menos a masculina. E participar de pelo menos uma ou duas etapas do Campeonato Paulista, que são várias etapas ao longo do ano. Então a gente quer tentar participar de pelo menos uma ou duas etapas. E realizar alguns amistosos com as equipes que já tem. Nunca tinha praticado nenhuma modalidade adaptada. Essa foi a primeira. Inclusive, eu nunca tinha jogado vôlei antes. Essa foi a primeira vez que eu joguei e foi aqui mesmo. Hoje, o vôlei central é praticado em nove estados. Tem equipes aqui em São Paulo, em Monge das Cruzes, em Osasco, Barueri. Rio de Janeiro tem equipe de Niterói. E tem equipe no Mato Grosso, no Paraná. Tem vários estados do Brasil. Eu gostei da experiência. Porque eu já tinha assistido vôlei, mas nunca o adaptado. Eu já tinha assistido o vôlei em pé, né? E assim, eu acompanhava a seleção brasileira de vez em quando. E sempre gostei de assistir esportes, tudo. Mas praticar mesmo, eu não praticava. Essa geração que ganhou o Pan-Americano de 2007 foi para a Pequim em 2008. Provavelmente vai ser a mesma que vai para Londres. Então, se a gente quer vislumbrar alguma competição internacional, mundial, para a Olimpíada, é necessário preparar para 2016, onde vai precisar da renovação. E até pelo tempo de prática, né? Às vezes é muito difícil conseguir, de um ano para o outro, já alcançar a seleção. Só surgiu um talento muito grande. Mas pensando em fornecer mais de dois, três atletas, é um trabalho um pouco mais a longo prazo. Você que está em casa, não sabe, tem uma deficiência física, não sabe o que fazer, venha praticar o vôlei sentado aqui na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Os treinos acontecem de quinta-feira, das 16h às 18h, e de sábado, das 9h ao meio-dia. Legenda Adriana Zanotto A ONU quer falar com você. As crianças representam metade de todas as pessoas refugiadas do mundo. Para escapar da violência, elas foram obrigadas a deixar tudo para trás. Tudo, exceto suas esperanças e seus sonhos. Assista agora o Diário de Sonhos, um documentário realizado pela ONU com crianças refugiadas. Confira! Eu amo o Atlântico. Eu amo o Atlântico. Eu amo o Atlântico. 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 Atlântico é tão bom. Atlântico é incrível. Atlântico é incrível. Atlântico é incrível. O mais importante é ir para a luna, mas isso também é muito importante. Eu desejo que eu seja o melhor jogador de futebol. Não, o normal jogador. Eu quero agradecer a todos os que a gente conhece. Eu quero agradecer. Meu sonho é ser uma estuadora, porque eu quero ver todo o mundo. E isso me parece muito bom. Eu sou Hannah e eu sou de Soja. Eu sou 7 anos. Eu sou muito alt. Meu pai e meu pai são em Súria, em Damasco. Eu queria meus pais para o inglês. Eu sou de Soja. Eu sou de Soja. Eu sou de Soja. E fearful through no Determina. Quando! Da Irmão. E quando! Tem tempo. Isso é realmente horrível. E era muito verr ruim. Dourado. Nós nos sentimos muito hungry, muito cansados, até que nos saímos aqui na Austrália. Foi um bom campo, mas agora estamos seguros. Nós somos mais jovens. Minha sonora é uma escola de Afghanistan, onde nós somos mais jovens. Pogba. Pogba é muito bom e muito ruim. Eu também quero ser com ele. Nós precisamos de todo mundo, não apenas. Porque nós somos juntos, eu gosto de futebol. Como meu pai. Eu não posso ser com meu pai. Jornalista. É isso que eu quero ser. É importante ser um bom jornalista, porque todos devem saber a verdade. Eu quero ser um bom jornalista. Eu quero ser um bom jornalista. Eu quero ser um bom jornalista. Eu amo a escola. E eu quero dizer a eles, você pode passar por isso. Você pode fazer isso. Eu quero ser um bom jornalista. Eu quero ser um bom jornalista. Eu quero ser um bom jornalista. quando a guerra. Ele vaiazei as pessoas sobre isso. Eu queria um jardim, mas estou me dando muito tempo. Como você pode fazer o que você quer. A CIDADE NO BRASIL Vamos para o intervalo. É rapidinho. Já voltamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É RESORCE EFFICIENT, CLIMATE-FRIENDLY, RESILIENT E EQUITABLE. METABOLISM URBAN METABOLISM STUDIES HELP US TO UNDERSTAND WHAT HAPPENS TO RESOURCES IN A CITY BETWEEN THEIR POINTS OF ENTRY AND THEIR EXIT FROM THE CITY AS WASTE. By viewing the city as an organism that consumes resources and produces wastes, we can find ways to improve resource use and reduce environmental impact. Many cities have what is called a linear metabolism, where the vast majority of resources that enter the city leave it again as solid, liquid and airborne wastes. The key to a sustainable, resilient city is to harness these wastes as resources. This results in resource flow loops and a circular metabolism. For example, wastewater treatment plants can go beyond cleaning water to capture methane for energy and nutrients to enrich the soil. Recirculating these resources within the city can reduce resource imports and wastes. Urban metabolism studies can be used to identify appropriate infrastructure and planning interventions that will save resources. This not only saves the city money in the long run, but can also help to reduce emissions of greenhouse gases like CO2 and methane. City stakeholders can lead the way by monitoring their resource use, learning from similar cities, educating decision makers about infrastructure alternatives and improving resource efficiency in their buildings and operations. To learn how to better manage resources in your city, visit www.resourceeficientcities.org. www.resourceeficientcities.org, www.resource.com, www.resource.com, www.resource.com.Isanti Seja bem-vindo ao novo espaço que a TV Univap abre a vocês, jovem, adulto, idoso, criança, não importa a idade. Já discutimos assuntos muitas vezes censurados ou que são tabus, ou que você simplesmente tem vergonha, ou não sabe com quem conversar ou com quem falar sobre esse assunto. Aqui a gente vai falar sobre tudo, tudinho, sem medo de ser feliz. Em todo o programa a gente tem aqui a participação de uma plateia maravilhosa. Claro, para poder esclarecer as nossas dúvidas e nos ajudar a entender um pouquinho sobre o assunto de hoje, temos aqui a nossa convidada, a doutora, psicóloga comportamental, Letícia Oliveira. Prazer, viu doutora? Que bom você ter vindo, aceito o nosso convite. Nós vamos falar sobre bullying. Você pode começar dizendo para a gente o que é bullying. O bullying é uma palavra importada da língua inglesa que significa, nessa tradução, intimidar. Então, significa, caracteriza qualquer tipo de agressão física ou moral e é intencional que tenha o sentido de intimidar a outra pessoa. Então, pode ser individual, pode ser coletivo. Quando a pessoa se sente intimidada com apelido, com algum tipo de agressão, a gente caracteriza esse ato como bullying. Entendi. E onde que é mais comum que aconteça o bullying? O bullying, na verdade, ele é bem comum nas escolas, né? Onde a criançada coloca apelido, né? Onde os grupos se dividem. Me dá a sensação que fica muito mais caracterizado no universo mais infantil do que no universo adulto. Onde a gente tem que ser mais político, onde as pessoas tendem a se respeitar um pouco mais do que no universo infantil. E, digamos assim, o bullying hoje em dia está sendo muito falado, né, gente? Todo mundo ouve falar do bullying. O que que é? É uma coisa que já existia há muito tempo e hoje o nome parece que virou moda, né? Ou se você chamar uma pessoa, ah, que nem ela usava que fosse, ah, ela é quatro olhos e tal. Isso já é bullying. A partir do momento que a pessoa se sentir lesada, ofendida, se sentir excluída, né, por essa característica, a gente considera como bullying. Já existia, sim, né, o bullying e hoje ele foi só nomeado. Então, o ato de bullying já é um ato muito antigo e hoje ele foi nomeado e caracterizado como, né, algo errado, algo que traz uma consequência. Entendi. E o bullying, qual que é a diferença de bullying moral e, ou pode partir pra agressão também? É, o bullying moral, o bullying verbal é esse, né, de apelidos, quatro olhos, rolha de poço, né, pra quem é acima do peso, mais gordinho, e aí o físico já bater, dar tapa, então assim, os dois tipos são bem ruins, né, a gente não pode dizer que tem uma pior diferença, só que caracteriza quando a pessoa se sente lesada, pelo ato, né, então quando a pessoa faz parte da brincadeira, ela não liga ou não se importa por apelido, tá ali, também chama outra pessoa do mesmo, de outro apelido, então a gente não tá vendo algum tipo de consequência pra pessoa ou exclusão. Entendi. E nas escolas, que você falou que é mais comum acontecer, né, geralmente é mesmo, quando acontece bullying, geralmente a vítima, né, a pessoa que sofre, ela não conta, ela não fala nada pra ninguém e tal. Como que a gente identifica essa pessoa? Como que a gente vai saber que ela tá passando por isso? Tem como saber? Tem. A pessoa, a gente pode ver assim, a pessoa não querer ir pra escola, não querer frequentar a escola, ficar muito excluída, e tem que ser um olhar muito da própria escola e dos pais, né, a criança não quer mais ir pra escola, ela fica mal, ela fica mais quieta, ela fica no canto dela, então a gente começa a ver algumas consequências que a gente, né, pode observar que tá tendo algum tipo de comportamento fora do padrão. Viu só mães aí, olha, tá vendo? Percebeu o filho aí, aconteceu um fato com o meu irmão, né, próximo, o mais próximo que eu tenho foi ele, ele queria muito fazer inglês, queria muito fazer inglês, então ele pôs ele numa certa escola de inglês, e o professor brincou com ele, né, falou assim, Nossa, não sabe nem português, vai saber falar inglês, que burrice, sabe, brincou, ele se sentiu mal, entendeu? E com isso, o que aconteceu? Minha mãe começou a brigar com ele, falando, por que você não quer ir pra aula? Imagina, tô lá pagando, por que você não vai? Né, então a mãe, o pai, alguém tem que prestar atenção, ver o que tá acontecendo com o filho, né, mas é por aí, né? E é importante assim, que não vem só de pessoas da mesma idade ou de crianças, como você disse, pode vir mesmo de professor, de uma pessoa adulta, né, e a criança ou adolescente se sentir humilhado, Então é importante falar, né, muitas pessoas não falam, na verdade, porque a pessoa que sofre bullying, na maior parte das vezes, não é a pessoa que tem um contato social legal, é a pessoa mais tímida, mais retraída, e aí ela já tem uma dificuldade e ela tem um receio de falar e sair pior ainda a situação, então ela prefere se calar, então o que é indicado é, procure sim, fale, converse, esclareça pra essa situação ser modificada. Então, olha só, aqui a gente tá pra isso, pra conversar sobre todos os assuntos, então se você tem vergonha, não sabe como falar sobre o assunto, é só conversar aqui com a gente, tá? A gente vai pro intervalo e volta já já, não sai daí. Estamos de volta e hoje aqui no Censurados nós estamos falando sobre bullying, estamos aqui com a doutora e psicóloga comportamental Letícia Oliveira, né doutora? Tem aqui a nossa plateia maravilhosa, galera, são os nossos convidados sociais de hoje, né? Tem pergunta aqui? Quem quer fazer pergunta? Aqui. Vamos lá. Nome e a sua pergunta, por favor. Meu nome é Juliana e eu quero perguntar pra doutora, porque você falou que o bullying chega primeiro nas crianças, mas qual a idade mesmo que chega? Será que até o sete? Será que até antes? Qual que é a idade? Já começa cedo, então a partir do momento que já tem a fala desenvolvida, que a pessoa já consegue formar os grupos, né, que você já vê aquela divisão de grupos, semelhanças, já pode começar aí uma caracterização do bullying mesmo, né? Então hoje vem mais precoce do que vinha, né, e começa nessa fase bem infantil, bem criança mesmo. E também, doutora, a gente andou pesquisando e a gente descobriu que na Austrália, isso, na Austrália tem muitos casos de suicídio até, né, que teve até um caso de um menino que com 17 anos mais ou menos, já adolescente e tal, ele assumiu que era gay lá e tal, e ele não aguentou a pressão, não aguentou a agressão na escola, não aguentou todo aquele assédio e ele acabou se suicidando, né? E aqui no Brasil também está começando a ter alguns casos assim, né, o que pode se fazer, entendeu? O que a gente pode fazer? Tem que começar a partir dos professores, dos pais, da sociedade, como que é que funciona? É, eu acredito que tem que haver uma ajuda de todas as pessoas, tem que todo mundo trabalhar junto para evitar esse tipo de ato, porque traz de fato essas consequências. Então, como consequência do bullying, a gente pode ver uma baixa autoestima, insegurança, uma dificuldade social, né, a pessoa não consegue mais se relacionar socialmente, e aí pode chegar até a casa de suicídio ou de homicídio. Então, a pessoa entrar num cinema e assassinar, ou a pessoa voltar à escola, como a gente teve o caso, sofreu bullying, volta para a escola e assassina as pessoas que estão na sala de aula. Então, são consequências trágicas, mas comuns para quem sofreu o bullying. Entendi, tem mais uma pergunta? Tem, tem. Meu nome é Gabriel, e eu queria saber como que a sociedade pode intervir nos casos de bullying para reverter a situação, para que não se causar homicídios, essas coisas. O que tem é que haver uma ajuda de todos. Então, os pais precisam perceber modificações sutis no comportamento da criança ou do adolescente, porque acompanhar de perto, por que não está indo para a escola, como que é o grupo de amigos, como que funciona essa estrutura escolar. Já a escola precisa ter uma percepção mais aguçada, né. Se a escola descobrir que alguém está se passando por isso, tem que tomar uma atitude. É, porque está até um projeto de lei dizendo que, para penalizar a pessoa que faz o bullying, o autor do bullying. Mas eu vejo que, assim, vai acabar, a gente vai mexer na consequência, mas não na causa. Então, eu acredito que a gente pode prevenir, né, e penalizar como uma opção, e não como a única solução. Entendi. Está aí a dica, hein, pessoal? Olha só. Agora a gente vai assistir um depoimento de pessoas reais, de histórias reais sobre bullying. Vamos ver? Eu sou a Ana Maria e eu tenho 27 anos. Eu sofri bullying durante toda a minha adolescência, principalmente pela minha altura e pela minha magreza na época. Então, eram apelidos, eram chacotas, eles reuniam todos os alunos que ou eram muito magros, ou eles eram um pouco acima do peso, e na escola tinha uma árvore que caía uma sementinha, e essa sementinha o pessoal da limpeza jogava dentro de um balde, e aquilo apodrecia. E eles obrigavam a gente a comer aquilo, ou comia aquilo, ou eles batiam na gente, mas tudo isso eles determinavam quem era feio, quem era magro, quem era gordo, e assim, era onde a gente, por três anos, a gente passou por isso. Eles batiam, batiam mesmo, assim, de murro, de levar soco em inglês pra escola, de espurrar. Eles aprenderam na época que se pegasse uma toalha molhada e batesse na gente dentro do vestiário, a gente não ia ficar marcado. Então foi onde foram três anos de agressão mesmo, eles batiam, a gente chegava machucado em casa, que foi onde eu fui obrigada a contar pros meus pais o que que tava acontecendo. Não tinha como eu me vingar de que eram várias pessoas, né? Na última vez, eu apanhei com a mangueira de incêndio que ficava na escola, eles acertaram a mangueira em mim, que foi onde a minha mãe descobriu. Mas o que que aconteceu a partir daquele momento? Tudo foi resolvido, mas eu comecei a praticar o bullying nas pessoas, porque eu queria me vingar de alguma forma por todos os anos, por tudo aquilo que tinham feito comigo, eu queria fazer com as outras pessoas também, mas nunca relacionado à agressividade. Mas também teve quando minha mãe descobriu que eu tava fazendo isso, que aí foi onde ela me corrigiu severamente e foi onde a vida me ensinou também que não é assim, que a gente supera aquilo que já aconteceu com a gente. Bullying não é brincadeira. Viu só, gente? Até pessoas que a gente nem imagina, às vezes a pessoa que tá do seu lado, dentro da sua casa, a gente nem pode imaginar que sofreu bullying. Tá aí o exemplo. Não é verdade, doutora? Que nem tem um caso dessas meninas que estão aí, a Ana Maria, modelo e tal, nunca quer passar pela minha cabeça, ó, que ela sofreu bullying e tal. Acontece, né? Que nem você tava dando o exemplo dos gordinhos, dos magrinhos. As muito magras, né? As muito magras. Aquelas características mais estereotipadas. Muito magro, a perna fina, óculos, aparelho. Então, tudo que sai um pouco da normalidade já pode ser, né, causa de bullying. E o que é normal também, né? O que pode ser normal, gente? É ser magrinho, ser gordinho? O que é normal? A gente não sabe, né? Dentro de um grupo de gordinho, o magrinho pode ser o que sofre bullying, né? É verdade. Dentro de um grupo de magrinhos é o gordinho. É o gordinho. Então, a gente vê mais uma característica entre o grupo e o que sai diferente do grupo. Olha, gente, cuidado, hein? Todo patinho feio pode se transformar em um cisne lindo, maravilhoso, bem sucedido, você não sabe, não é verdade? Tem mais uma pergunta aí? Bom, meu nome é Alex. Eu queria saber quais são as motivações dos praticantes de bullying. O que eles ganham com isso? Tá, tá certo. A gente vê muita característica na personalidade da pessoa que faz o bullying. Uma tendência a uma fobia social, um comportamento antissocial, ela não tem empatia pela outra pessoa. Então, ela não consegue se colocar muito no papel da outra pessoa. Quando a gente sente aquela dor, aquela pena, não é o que ela sente. E ela quer sempre se destacar, ela quer estar sempre em exposição, as pessoas admirando ela. Isso é importante. Ela quer ser o centro da atenção. Ela é o centro das atenções com a graça, com a piada. E ela não sente empatia pela outra pessoa que ela está fazendo o bullying. Então, a gente vê, talvez, muito provavelmente um exemplo familiar de alguém que faça isso com ela, perto dela. Uma violência verbal, física. São pessoas com mais tendência a repetir esse comportamento na escola. Nossa, em casa também acontece muito. Os pais tratarem dessa forma, os pais criticarem, humilharem. Você não vale nada. Isso, né? Você é um burro. Pode ser. E a pessoa repete, aprende e pode acabar repetindo isso na vida dela. Olha só, tá vendo? Pais, prestem atenção aí, hein, meus filhos. Gente, tá acabando o programa. Espero que vocês tenham gostado. Doutora, você quer deixar algum contato, por favor? Vou deixar o meu site e o telefone do meu consultório. É www.letissadeoliveira.com.br. Legal. E o telefone é 12 30 18 74 34. Tá vendo, pessoal? Então, se vocês quiserem tirar mais dúvidas, né, ou fazer um atendimento, quiser conhecer a doutora de perto, tá aí os contatos dela, tá certo? Obrigado ao pessoal aqui que veio participar. Obrigada a todos vocês. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso programa. Muito bom, né? E olha, lembre-se, nenhum de nós pode mudar o passado, mas todos nós podemos mudar o futuro. Bullying não é brincadeira. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, vamos lá. O Tela BTU de hoje fica por aqui. Você curtiu a nossa seleção de programas? Então deixe seu comentário. Suas dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.